Fala pessoal, bem-vindos a mais um Dicas Flash. E o assunto de hoje é um problema que eu tive recentemente. É isso mesmo, eu tive um problema elétrico recentemente e tem a ver, ó, já vou dar a dica, neutro interrompido. É isso aí, né? Você já deve ter ouvido falar desse assunto. Hoje eu trouxe aqui, ó, na prática, como que isso acontece e também como que resolve esse problema. Vamos lá, que o Dicas Flash tá show de bola. Vamos lá, aprendendo a prática, como é e o que que é e como identificar um neutro interrompido. Bom, pessoal, aqui então nós temos, né, o modelo de tomadas e a nossa alimentação aqui, conforme tá no diagrama que vocês podem ver aqui, ó, ela está em 220 volts, ou seja, nós temos duas fases e um neutro. Só que, como tá no próximo diagrama, próprio diagrama nosso aqui, nós temos um neutro pelas duas tomadas e temos uma fase vindo nessa tomada e a outra fase preta vindo nessa aqui, ó. Então, essa tomada, logicamente, tem que estar com 127 volts e essa aqui também com 127 volts, tá? Vamos testar usando o nosso multímetro. Com certeza deve dar uma queda de tensão aí. Então, ó, através do nosso multímetro, nós temos aí 121 volts, tá? Nessa tomada. Na de cá, provavelmente também, ó, a mesma coisa. Essa aqui já tá com 122. Beleza, uma quedinha de tensão básica que é aceita na nossa instalação aí, tá bom? Então, show de bola. Cada um aqui é 127. Só que aí eu tenho uma lâmpada aqui, ó, que eu vou simbolizar uma carga, tá? Eu vou ligar essa lâmpada aqui. Ela suporta de 100 a 240 volts. Aqui, ó. Então, ela é uma carga qualquer, ok? Beleza. Só pra mostrar pra vocês. Pode ser uma geladeira, pode ser um forno, pode ser qualquer coisa, tá? Isso aqui, o neutro tá funcionando normal. Só que, ó, eu não tenho mais nenhuma carga, então eu vou desconectar, ou seja, eu vou interromper a chegada do neutro nessas tomadas aqui, ó. Se eu mostrar pra vocês aqui, ó, ela tá com 127. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, na outra, ó. Aqui, ó. 123 volts. Aqui, ó. 122 volts. Então, não acontece nada. Agora, se acontecer a interrupção do neutro, se acontecer uma interrupção do neutro aqui, ó, olha o que que acontece com ela, ó. Vou tirar esse neutro aqui, como se ele for interrompido, tá? Ou seja, ele cortou, ele, né, ele soltou em algum lugar. E aí, eu vou aqui, ó, medir a minha conexão. Olha lá, ó, 12 volts, 13 volts, tá? 14 volts. Então, aqui não tá dando nada. E a mesma coisa com essa de carro. Olha lá, ó. 22 e tal, não tem tensão. O que que acontece? Eu vou conectar uma lâmpada aqui, ó. Ela não acende. Perfeito? Ela não acende. Agora, se eu chegar e conectar um outro equipamento aqui, ó. Olha lá. 200 e... Ah lá, ó, 200 volts, praticamente. Então, se nós tirarmos a lâmpada, na hora, volta pros 14. Se a gente tiver um equipamento conectado, 200 volts, tá? Nessa tomada. Então, ó, isso aqui, ó, é o neutro interrompido. Como vocês estão vendo no diagrama nosso aí, ó, quando a gente tem a interrupção do neutro, a fase que chega aqui, ó, ela fecha. Vamos pensar nessa aqui. A fase que chega aqui, ó, ela fecha, né, ela curte-circuita nesse equipamento aqui, e ela volta pelo neutro e vira uma fase aqui. Então, se ele já tem uma fase chegando aqui, outra fase chegando aqui, automaticamente, nós temos 220 volts, 200 volts. Se o equipamento aqui não suportar, na hora ele queima. Então, gente, tá provado pra vocês aí o neutro interrompido. É... Como é que fica na prática esse neutro interrompido aí. Agora, eu vou mostrar pra vocês como resolver esse problema do neutro. Ó, vou conectar ele novamente aqui, vou tirar a carga pra não acontecer nada. Vou conectar o neutro aqui. Tá fechado. Eu tenho aqui, ó, eu cento aí, 23 volts, né, com a queda de tensão aí, 23. Aqui também é a mesma coisa. Agora, se acontecer, como é que a gente resolve esse problema aqui pra não acontecer dessa tomada, interromper e acontecer nada com essa? dois neutros chegando. Por isso que é vantajoso a gente dividir o circuito. Eu teria que ter aqui, ó, um neutro pra essa tomada e outro neutro pra essa tomada. Afinal, elas estão em circuitos diferentes. Uma fase chega pra essa, outra fase chega pra essa. A gente colocar outro neutro ali, não acontece isso. É a mesma coisa desse neutro aqui, ó, ser interrompida, ó. Esse neutro aqui foi interrompido. Se eu medir aqui, nessa tomada minha, eu não tenho nada, tá? Não tenho nada. E aqui, ó, se eu medir nessa aqui, eu já tenho meus 123 volts. Se eu conectar a minha lâmpada aqui, ela não acende. Eu permaneço com os 123 volts, não dá os 220. Beleza? Pra você que viu essa dica, eu tenho um convite muito especial. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link de uma aula gratuita em que eu ensino como fazer uma instalação elétrica completa do zero, com facilidade, mesmo que você ainda não seja um eletricista profissional. Grande abraço e até mais!